Muito obrigado pela disponibilidade, a gente sabe o seu dia-a-dia, o quão valioso esses minutos você vai dividir conosco. A professora Filomena também dispensa apresentações, como a maioria das pessoas que nós trazemos aqui. A professora Filomena já é um ícone da terapia intensiva aqui no Brasil, na área de anestesiologia, professora associada da Faculdade de Medicina da USP, disciplina de anestesiologia, coordenadora da UTI do ICESP. Nós nos conhecemos há 24 anos atrás, quando eu fui aluno dela lá no Instituto do Coração. Então, Filó, posso chamar assim, né, Filó? Então, como ela é conhecida, vai nos falar sobre a ECMO na Covid? É um tema mais que atual, tem sido debatido aos quatro ventos e ninguém melhor do que a Filó para nos falar, ela que é pioneira nessa tecnologia de suporte em medicina crítica e agora mais especificamente com esse acúmulo de experiência na Covid-19 que ela vem acumulando dentro dessa experiência ampla que ela tem em hospitais públicos e privados aqui no Brasil, mais especificamente em São Paulo, capital. Filó, sem mais delongas, é com você e mais uma vez, muito obrigado pela presença. Muito obrigada, Germando, muito obrigada a todos. Vou, nesses minutos aqui, compartilhar um pouco da nossa experiência, nessa estratégia que salva vidas, nessa estratégia que demanda um time, uma expertise e que, agora com a pandemia, a gente tem, felizmente, tido a oportunidade de utilizar com resultados bem favoráveis. Então, é claro que falar em Covid atualmente vem na cabeça da gente já aumento de mortalidade, transmissão, vacina, cloroquina, ivermectina e mil publicações, publicações verdadeiras, fake news, mas é nesse cenário que a gente vem vivendo nesses últimos 12 meses. E, felizmente, nós temos tido a oportunidade de mudar um pouco, pelo menos um pouco, do cenário da evolução de alguns pacientes, desde o primeiro caso, em dezembro de 2019, em Wuhan, a partir daí, essa pandemia que atravessou barreiras geográficas, que atingiu a todos nós e que, diariamente, quem de nós não tem alguém bem próximo, mesmo que a gente não cuide, mas que está acometido e tantas pessoas que, infelizmente, tantos amigos, tantos profissionais que a gente perdeu devido a essa pandemia, essa doença que não é cartesiana, é de um espectro tão variado e é de uma mortalidade em algumas populações de risco maior, de uma mortalidade tão acentuada. Então, infelizmente, mais de 170 milhões de casos confirmados no mundo, com quase 4 milhões de mortes. Esse dado é de hoje e é um dado que nos entristece muito e que nos faz dizer que nós temos que ter uma mudança de paradigma e que nós temos que ter estratégia, se não para todo mundo, se não para todos os locais, mas nós temos que ter algumas ilhas onde alguma coisa de muito diferente deve ser feita e onde pacientes possam ser encaminhados e onde pacientes possam ser conduzidos visando uma mudança desse panorama tão triste, desse panorama que vem assolando a população mundial. E parece que não acaba, quando a gente acha que os resultados são melhores, vem uma nova onda, vem novas restrições e a população, infelizmente, eu acho que nem todos estão no mesmo canal para tentar, pelo menos, fazer o básico, que é a utilização de máscara, o distanciamento social, a utilização de álcool gel e o ficar em casa. Então, vamos nós tentar mudar um pouco o panorama dessa pandemia. Então, o Brasil figura aí como o terceiro país em número de casos COVID-19, tem uma triste estatística de uma mortalidade muito alta e, só para fazer de uma forma histórica, a gente já teve, em alguns momentos, algumas epidemias ou algumas afecções promovidas por vírus dessa família SARS. Então, nós tivemos em 2002, foi aquele grande susto que o mundo teve, com 8 mil casos de infecção causada pelo SARS-CoV, 8 mil casos, uma taxa de letalidade em torno de 9%. Aí a gente esqueceu um pouco, 2012, 2015, 2018, veio um novo vírus, o MERS, da mesma família COVID-19, já com uma letalidade maior, em torno de 37%, que já nos deixou, deixou a população já meio de olho, especialmente na China, na Arábia Saudita, chegando aqui um pouco para o Brasil, mas que não nos atingiu de uma forma assim tão intensa. E aí agora, 2019, 2021, com o primeiro caso em Wuhan, novembro de 2019, uma pandemia, uma doença de uma transmissibilidade tão grande e de uma letalidade um pouco menor, até que o MERS, mas em população de risco maior, de uma mortalidade muito grande, estou falando ao longo do nosso Brasil. Bom, aí a gente tem aí um timeline de como que isso foi acontecendo, desde o primeiro caso até hoje, o que a gente foi vendo em relação a cuidado dos pacientes acometidos por esse vírus. Então, muita coisa, a gente foi bombardeado de muitos trabalhos, mas nenhum assim de uma resolutividade tão grande ou de um tratamento final. E aí vieram as profilaxias, os bundles de manejo desses pacientes nos hospitais, tivemos a luta por EPIs, a gente no início não tinha muito claro quais os EPIs, como utilizar, alguns serviços, especialmente o serviço público, ficaram um pouco privado desses EPIs, era uma luta para a gente ter, não era todo mundo que podia ter, fomos passando por tudo isso. Hoje, infelizmente, nós em quaisquer locais temos esses EPIs, temos as orientações, mas ainda temos uma dificuldade de adesão, independente muitas vezes do centro e do local. Então, a gente está sempre fazendo novas estratégias para continuar sensibilizando as pessoas. Veio a vacina, mas a vacina não veio para todo mundo. A vacina tem o seu perigo, que às vezes a pessoa acha que está vacinada e que pode diminuir as outras formas de tentar a transmissão, o distanciamento social. Então, apesar de já ter um ano ou mais da pandemia, nós ainda muitas vezes temos que voltar ao básico e no meio de tudo isso surgiu a ECMO como uma estratégia que vem ganhando força em relação a essa população. O que a gente sabe também é que alguns pacientes, especialmente as crianças, ou pacientes abaixo de 18 anos, parece que eles são acometidos numa incidência menor e numa letalidade muito menor ainda. Nós sabemos também, isso já está claro, que na população acima de 65 anos, apesar de ter muita gente assintomática, é que a mortalidade é muito alta e a gravidade da doença também é muito alta. E nós temos aquela população entre 19 e 64 anos, onde a doença vem de uma forma moderada ou grave, especialmente em pacientes que são de um grupo de risco maior. Ou nos pacientes que fumam, nos obesos, nos pacientes que já têm algumas doenças cardiovasculares pré-existentes, hipertensão arterial, aterosclerose, infarto, doentes com asma, doentes com doença pulmonar obstrutiva crônica, ou outras doenças pré-existentes, pacientes que têm idade acima de 65 anos, ou seja, grupos etários que a gente já consegue distinguir o grau da letalidade e da intensidade da doença. Mas também falando um pouquinho desse vírus e do efeito da infecção em função das células endoteliais e da coagulação, o que a gente sabe é que uma vez esse vírus entrando em contato com a célula, com o alvéolo, há inicialmente uma tentativa do organismo de tentar se livrar, entre aspas, desse vírus. Então há um recrutamento de imunocomponentes, uma tentativa de defesa dada pelos infócitos B também, levando numa parte da população numa apoptose das células infectadas. Mas, infelizmente, em uma parte da população, ou em pacientes mais suscetíveis, há um aumento muito grande da permeabilidade celular, havendo uma exaustão das células que tentam fazer a apoptose viral, com uma verdadeira tempestade de citocinas, levando à apoptose do CD4, apoptose do sistema de proteção, levando a uma persistente liberação dessas substâncias, levando à disfunção endotelial, alterações da coagulação, levando muitas vezes à disfunção multiorgânica. Então é nesse cenário aqui que muitas vezes a gente recebe o paciente na terapia intensiva, muitas vezes esse doente que nós vamos ter que entubar, é o doente que vai evoluir com insuficiência respiratória grave, necessitando de estratégia, desde a ventilação protetora, estratégia de posição prona, utilização do óxido nítrico, e no meio disso, a ECMO entra como uma forma não de tratar, mas como uma forma de suporte, enquanto nós utilizamos estratégias, forma de ventilar, tentando fazer o descanso pulmonar. E muito importante também é que essas alterações, elas não ficam só restritas ao pulmão, levando, em alguns casos, a sem desconforto respiratório, a hipoxemia grave e grave insuficiência respiratória. Alguns pacientes apresentam complicações cardiovasculares, especialmente pacientes que já têm doenças cardiovasculares pré-existentes, como hipertensão arterial, diabetes, doença cardíaca, insuficiência cardíaca, levando à disfunção cardíaca aguda, você vai ter aumento dos níveis, pode ter aumento dos níveis de troponina, miocardites determinadas pelo vírus, síndrome coronariana aguda, além do tromboembolismo pulmonar, além da suscetilidade maior para pacientes que já têm comorbidades ou para pacientes que utilizam alguns agentes que vão tratar ou que vão melhorar os sintomas de pacientes que têm disfunção, algumas disfunções graves, inclusive disfunção cardíaca. Há também um aumento muito grande do espectro viral, assim como uma heterogeneidade muito grande dos fenótipos relatados para aquela sequela pós-COVID. O que a gente tem, o mundo está olhando muito, são as sequelas. O doente que teve COVID, que pós-COVID tem muita dor, alterações neurológicas, é aquela polineuropatia do doente crítico, alterações cardíacas, respiratórias, disfunção, respiratórias graves, fibrose pulmonar, ou seja, existe aí um espectro muito grande e é muito heterogêneo, depende também muito do fenotipo dos pacientes, algumas alterações graves relacionadas ou fazendo parte dessa síndrome falada, síndrome pós-COVID. Os pacientes que têm COVID, eles também, eles apresentam, o quadro clínico é muito variado. Tem alguns fatores ou alguns sinais e sintomas que são muito frequentes. Dentre eles, a fadiga. Pacientes que têm COVID, você conversa com o doente, você consegue ver no rosto do paciente o que é a fadiga, aquela adinamia, aquela falta de vontade de qualquer coisa. Uma vez, uma paciente me disse uma coisa que ficou muito na minha cabeça. doutora, é como se eu tivesse presa na cama, é como se alguém tivesse me amarrado na cama, mas eu vejo e não estou amarrada. Então, é esse grau de fadiga, de mialgia, artralgia, dor abdominal, muitas vezes se apresenta como alterações do trato gastrointestinal, diarreia, neurogia e uma cefaleia, que muitas vezes é o principal sintoma, uma dor retroalcular muito importante. O que a gente sabe também é que tem algumas situações que corroboram para a gravidade ou para que o paciente esteja mais exposto a essa doença. Entre elas, pacientes que já fazem, que têm doenças oncológicas ou que já fazem tratamento ou com quimioterapia, ou radioterapia, ou hormonioterapia. Pacientes que tomam alguns fármacos que alteram a metilação dos inibidores de resposta para alguns fármacos. O importante é fazer o diagnóstico, utilizar uma ferramenta de diagnóstico, que sejam testes moleculares, que sejam suave nasal, ou agora teste da saliva tem se usado bastante, o que tem nos ajudado muito nos hospitais que eu trabalho para fazer a diferenciação ou para dizer para onde o doente que chegou com sintomas no pronto-socorro, se ele precisa ser internado, para que lado que ele vai? Ele vai para um lado COVID, ele vai para um lado COVID free, ou ele vai para uma zona cinza, que é uma zona intermediária. Então, um teste rápido a gente tem utilizado para fazer esse screening aí na hora de acomodar os doentes. No nosso serviço, tanto no ICOL como no Cílio, a gente tem duas áreas bem definidas. Área COVID, são áreas totalmente separadas, com barreiras que nem todas as pessoas têm acesso e áreas não COVID. Assim, para tentar da melhor e da maior forma separar muito bem os fluxos COVID e não COVID, desde a entrada do pronto-socorro até a saída desse paciente, até as UTIs, a gente faz tudo separado com todos os fluxos. Um sintoma importante é o sintoma de dor muscular e de cefaleia. Isso já está também demonstrado que isso é dado porque é uma grande, especialmente a dor muscular, uma quebra de proteína muito importante. O outro sinal ou sintoma muito importante é a cefaleia intensa que esses pacientes têm, que é também via sensibilização e estimulação e overprodução de substâncias, levando à cefaleia intensa. Há também um tropismo do vírus muito importante pelo sistema nervoso central. Além da quebra de barreira e a penetração direta do vírus no sistema nervoso central, isso está bem documentado. Assim como as alterações intensas que o vírus promove no sistema de coagulação, levando à alteração da agregação plaquetária, a alteração tanto da via extrínseca como da via intrínseca, levando também ao aumento do grau de trombose em alguma parte da população. Isso é muito importante quando eu pensar em colocar esse doente em ECMO, porque esse doente vai precisar ficar anticoagulado. E no início a gente tinha certeza que os doentes em ECMO precisavam de uma anticoagulação mais intensa os pacientes COVID, mais do que os doentes que entravam em ECMO, sendo não população COVID. Bom, e parte desses pacientes tem sim desconforto respiratório, que é aquela grave lesão pulmonar, onde parte deles vai evoluir com hipoxemia grave refratária ao tratamento convencional. Ou seja, se eu tenho um paciente que ele evolui, um paciente com COVID, que evolui para disfunção respiratória, tem alguns, endpoints que eu preciso perseguir para que esse paciente vá para uma estratégia ou outra de ventilação mecânica. Então, nós temos utilizado bastante, o mundo tem utilizado, o Brasil, e eu fico feliz que muitos hospitais fora de São Paulo têm a oportunidade de manejar os seus pacientes com insuficiência respiratória, com ventilação não invasiva, ou com cateter simples de oxigênio, ou com cateter de alto fluxo, que não tem terapia que foi mais difundida como o cateter de alto fluxo durante essa pandemia, e com a ventilação não invasiva, através de várias interfaces, máscara, pronga, fazendo com que muitos desses pacientes que têm uma saturação acima de 92%, permaneçam por muito tempo nessa estratégia de suporte não invasivo de ventilação mecânica. Mas com a evolução, alguns pacientes vão precisar de intubação. Esses pacientes que vão precisar de intubação e de ventilação mecânica, eles precisam que essa estratégia não se demore muito e que você tenha cada serviço tem o seu protocolo, que na maioria das vezes são protocolos institucionais, mudam muito pouco de uma instituição para outra. Então, esse paciente precisa ser sedado, bloqueado e precisa ser ventilado. Essa ventilação tem que ser uma ventilação protetora, um volume corrente que não passa 6 ml por quilo, que haja uma titulação da PIP e que esse paciente seja visto de perto a mecânica, fazendo com que a drive fique pelo menos abaixo de 15 e a gente fica sempre de olho na complacência do pulmão, tentando fazer com que a ventilação mecânica seja protetora e não seja uma vilã mais em cima de uma doença que já denota ou determina graves alterações pulmonares. Além disso, nós podemos utilizar a posição prona, que vem sendo bastante utilizada como estratégia de resgate da hipoxemia e de melhora ventilatória, assim como a utilização do óxido nítrico, um potente vasodilatador pulmonar que só tem efeito pulmonar, que melhora o chunte, que melhora a relação PO2-FO2. E do outro lado nós temos a ECMO, a ECMO venuvenosa como suporte enquanto é o pulmão, há um descanso pulmonar para uma recuperação, para uma melhora de complacência e para um resgate tanto da hipoxemia como para um tratamento ou uma recuperação ou uma melhora no aumento ou na retenção de CO2. Então aqui mostrando para os senhores que a ECMO quando indicada ela é uma oxigenação do sangue, promove a oxigenação do sangue através de um oxigenador de membrana e é um sistema paracorpóreo onde nós temos que fazer a interface entre o sistema e essa membrana e essa bomba. E a ideia de ECMO ela vem de muito atrás de uma forma histórica, ela vem muito da que se faz com a cirurgia cardíaca. Então já se tem há muito tempo esse conceito básico é que veio desde 1882 quando se teve idealizado um oxigenador de bolha. A partir daí o desenvolvimento da heparina foi muito importante para a evolução desse circuito extracorpóreo. Em 1929 a primeira circulação extracorpórea desenvolvida na Rússia. A partir daí da década de 30 e 50 o desenvolvimento de oxigenadores de uma forma mais adequada. Em 1953 o primeiro bypass feito com sucesso mas faltava algo a mais. Então em 58 o oxigenador passou a ser melhor o oxigenador de membrana. E a partir daí há vários estudiosos dentre eles o doutor Robert que começaram a discutir o conceito de ECMO baseado no conceito SEC. Em 1971 o primeiro sobrevivente de ECMO olha só como era o tamanho do oxigenador num paciente que foi muito discutido será que esse paciente moribundo do jeito que estava tinha indicação de ECMO mas o que valeu é que foi a primeira vez que a ECMO foi instalada e aí em 1975 o doutor Robert que está aqui colocou a ECMO pela primeira vez em um recém-nascido que tinha uma insuficiência respiratória grave por aspiração de mecônio hoje em dia esse recém-nascido é a esperança hoje ela já é obviamente de 1975 para cá e ela difunde o conceito de ECMO e ela dá excelentes depoimentos em relação a ECMO que foi quem salvou a vida dela nessa época a partir daí outras descrições em 1979 mais sucesso na utilização de ECMO neonatal e em 1989 foi criado a ELSO que é uma organização sem fins lucrativos que faz muito da educação e ECMO de pesquisas e ela meio que no mundo ela fez uma sistematização da utilização dessa estratégia e nós no Brasil fazemos parte temos somos parte da ELSO nós colocamos todos os nossos resultados num banco da ELSO isso é difundido no mundo inteiro e nós fazemos uma educação continuada e no Brasil tem mais de 20 hoje em dia centros da ELSO que fazem essa estratégia de uma forma protocolada e eu acho que isso mudou muito a evolução dos nossos pacientes mas foi em 2009 com a epidemia do H1N1 onde a ECMO venuvenosa foi utilizada de uma forma muito intensa e onde grandes resultados e grandes traios tipo cisatrais demonstraram uma melhora da evolução dos pacientes que tinham H1N1 que eram colocados em ECMO comparado com pacientes que não eram colocados em ECMO e agora 2019 20 e 21 mais uma oportunidade da utilização da ECMO venuvenosa como uma estratégia de repouso de suporte para o repouso pulmonar de pulmões acometidos gravemente acometidos pelo vírus pelo COVID-19 então o que é a ECMO a ECMO é uma estratégia a ECMO pode ser venuvenosa ou venu arterial a ECMO venuvenosa ela é utilizada quando o problema é respiratório ela é utilizada para o suporte respiratório para que tenha ECMO basta que eu tenha cânulas que vão ser passadas a venuvenosa todas no sistema venoso a venu arterial parte do sistema venoso e parte do sistema arterial e eu tenho que ter cânulas eu tenho que ter membrana que vão funcionar como o pulmão ou como vários pulmões e eu tenho que ter uma bomba que é essa bomba que vai impulsionar que vai aspirar o sangue e mandar para frente então na ECMO venuvenosa que é o objetivo da nossa aula que é a ECMO que a gente vai utilizar como suporte para a disfunção ventilatória eu dreno o sangue do sistema venoso através de uma cânula que pode ser colocado ou na veia jugular na veia subclávea ou na veia femoral esse sangue é drenado é aspirado através de uma bomba é passado numa membrana onde ele é oxigenado e removido o CO2 e ele é devolvido para o sistema venoso a uma distância de pelo menos 10 centímetros da onde ele é removido e tudo que é devolvido a gente considera de arterial mesmo sendo no sistema venoso então esse sangue vai ser devolvido já oxigenado já removido o CO2 a nível do átrio direito ou a nível da veia femoral enquanto isso eu vou passando mais fluxo de sangue para esse sistema e eu vou deixando o pulmão mais vazio assim eu posso deixar esse pulmão com uma frequência respiratória bem baixa com um volume corrente vou determinar uma ventilação ultra protetora um volume corrente de 2 a 4 ml por quilo uma frequência respiratória de 8 a 10 e uma FO2 suficiente para manter uma saturação em torno de 80 a 85 enquanto isso o meu pulmão vai ficar descansando tentando não ficar estressado com muito pico de pressão com muito recolhimento estiramento com frequência respiratória alta fazendo com que depois de 10 15 17 dias eu consiga fazer testes para tentar ver se esse pulmão teve uma recuperação tanto de complacência como uma recuperação de drive de parênquima fazendo com que eu consiga devolver todo esse sangue para o pulmão e que eu remova ou para que eu retire a ECMO por outro lado a ECMO veno arterial só falar rapidamente ela é utilizada quando eu tenho disfunção do coração ou por infarto ou por miocardite ou pós circulação extracorpórea aquela síndrome pós cardiotomia onde eu preciso drenar o sangue de um sistema venoso e eu preciso devolver o sangue num sistema arterial ou artéria femoral ou nas crianças na carótida ou fazer uma ECMO central que é devolver direto na raiz da horta na ECMO o que é importante é que a gente saiba exatamente que o sangue ele passa pelo circuito onde ele é removido do paciente onde ele passa nesse oxigenador e onde ele é devolvido já oxigenado e removido o CO2 ou seja a ECMO ela pode ser utilizada como ponte a ECMO não cura a ECMO não trata mas ela é uma ponte que quando eu tenho disfunção respiratória ela é uma ponte que pode ser utilizada para a recuperação do pulmão como a gente faz na insuficiência respiratória grave da pneumonia por COVID ou ela pode ser utilizada como ponte para transplante de pulmão nos doentes não COVID mas também agora a gente já consegue vislumbrar um transplante de pulmão num doente que teve COVID desde que ele preenche os critérios de indicação para ser submetido a um transplante de pulmão tem vários critérios que ele deve preencher ela pode ser utilizada como ponte para transplante de coração quando a ECMO é VA como ponte para a recuperação do coração quando a disfunção do coração é por um infarto é por uma miocardite e ela ainda pode ser utilizada como ponte para ponte num paciente que tem disfunção cardíaca ela pode ser usada como ponte para um ventrículo para a corpórea como ponte para um transplante como ponte para um ventrículo artificial totalmente implantável ou seja a ECMO é uma estratégia de curta duração que pode ser utilizada pelo período determinado ela não é não deve ser utilizada por longos períodos e ela faz o papel de um grande suporte e aqui nos pacientes com insuficiência respiratória secundárias a pneumonia por covid a ECMO veno venosa ela pode e deve ser utilizada como ponte para recuperação tem alguns casos onde o paciente não recupera e ele dependendo se ele preencher os critérios de inclusão ele pode ficar em ECMO até o transplante de pulmão isso é muito importante que a gente diga para vocês a ELSO ela fez para o paciente com covid algumas recomendações para a utilização dessa estratégia em pacientes suspeitos ou confirmados pelo covid de 19 dando ênfase muito grande para a proteção também do time ou seja o time que vai colocar a ECMO num paciente que tem o covid-19 é claro que ele não pode abrir mão de colocar a paramentação de utilizar além da N95 face shield que os aventais sejam impermeáveis que as máscara as luvas sejam de adequada qualidade que esse paciente esteja no local onde não tenha grande circulação que esse paciente ele só deva ser mobilizado para fazer tomo para fazer broncoscopia ou endoscopia se for extremamente necessário para tentar também diminuir a exposição desses pacientes especialmente em estratégia que gerem muito aerosoma existe também as indicações que a gente fez para pacientes com covid mas que são muito próximas das indicações para pacientes com insuficiência respiratória não covid também ou seja se eu tenho um paciente que tem uma relação PO2-FO2 menor que 150 eu tenho que pensar em algumas estratégias ou seja utilizar a estratégia protetora de ventilação mecânica utilizar bloqueadores neuromusculares para tentar otimizar e melhorar essa relação PO2-FO2 que eu utilize a posição prona é claro que meu time tem que estar treinado para fazer a posição prona para que não ocorra intercorrências graves de estubação perda de catéteres do paciente quando vai ser submetido a estratégia prona tem vários filmes e vários pops espalhados por aí de como fazer uma posição prona é considerar a estratégia de utilização de base dilatador pulmonar entre eles o óxido nítrico a utilização de manobras de recrutamento mas se tudo isso for feito e esse paciente persistir com uma relação PO2-FO2 menor que 60 por 6 horas ou uma relação PO2-FO2 menor que 50 por acima de 3 horas ou se esse paciente tiver um pH menor que 720 com CO2 maior que 80 por mais de 6 horas e esse paciente não tiver contraindicação para ECMO esse paciente ele pode sim ser recomendado para utilização de ECMO ou se mesmo que esse seu paciente nosso paciente tenha uma relação PO2-FO2 maior que 150 mas se ele tiver uma acidose respiratória grave com pH menor que 720 e um CO2 maior que 80 por mais que 6 horas e ele não tiver contraindicação para ECMO esse paciente também pode ser um candidato a ECMO e quais são as contraindicações relativas para que a gente coloque um doente com COVID com pneumonia por COVID e suficiência respiratória grave em ECMO se discutia no início da pandemia uma idade acima de 65 anos desculpa mas a gente viu e foi vendo também com a nossa casuística que a gente pode aumentar um pouco essa idade hoje em dia a gente aumentou para 69 anos pacientes que tenham obesidade com índice acima de 40 ou pacientes que tenham status de imunossupressão muito avançada pacientes que tenham altas doses de vasopressores ou pacientes que tenham cirrose doenças neurológicas sem potencial de reabilitação ou seja existem contraindicações relativas e absolutas mas é muito importante que isso seja tido como um norte um guia mas que nada disso é 100% contraindicação e que o importante é que você conheça o seu paciente você discuta com o seu time para que você pense bem na indicação mas também na contraindicação importante também é que uma vez esse paciente seja legível para ser colocado em ECMO que eu coloque esse paciente em ECMO e que ao mesmo tempo eu mantenha esse paciente com uma estratégia protetora de ventilação mecânica que eu cuide do platô para que fique menor que 25 que eu tenha uma frequência respiratória entre 4 e 10 que meu PIB fique entre 10 e 15 um drive menor que 15 e que eu mantenha uma FO2 suficiente para manter uma saturação entre 80 e 85 se o doente está em ECMO não precisa apavorar se ele saturar em torno de 80 e 85 não precisa sair correndo para aumentar a FEA2 do ventilador aumentar pico de pressão não é importante que a gente deixe o seu pulmão descansar o importante é que esse doente não fique assincrônico que ele seja sedado ou que ele seja bloqueado mas que ele não fique assincrônico é importante também que eu siga protocolos tanto de controle da hemoglobina como controle de alterações da coagulação que a minha contagem de plaqueta fique acima de 50 mil abaixo de 50 mil que eu deva transfundir plaquetas que meu fibrinogênio o nível de fibrinogênio fique acima de 100 abaixo de 100 que eu transfunda crio precipitado ou que eu dê a hemocompletão ou seja eu tenho que cuidar também da coagulação e da anticoagulação e esses pacientes precisam ser anticoagulados com a heparina ev contínua e que eu tenha alvos de ttpa em torno de 40 de 60 a 80 de ttpa e que eu use o anti-10A preparina convencional como alvo de 0,3 a 0,5 atenção é o anti-10A preparina convencional não é o anti-10A preparina de baixo peso são diferentes a gente tem que ter uma atenção com isso que esse paciente se mova que esse paciente não fique durante todo o tempo de ECMO presa uma cama sem mudar o decúbito para que ele tenha úlcera de pressão para que a gente corrobore para complicações para imobilidade então esse paciente é importante que dentro da técnica que ele seja mobilizado é que ele além das mudanças de decúbito dependendo do local que essas cânulas sejam colocados algumas vezes a gente consegue acordar o doente sentar o doente ou seja mobilizar o meu paciente é que os exames complementares que demandem muita movimentação seja feito com muito cuidado para que não tenha uma decanulação acidental esse doente precisa ser nutrido é importante que ele seja nutrido nas primeiras 48 horas após a instalação da ECMO que os procedimentos de broncoscopia de eco como eu já disse eles tenham que ser feitos quando ele for extremamente necessário com o objetivo para diminuir a chance de formação de aerosol de contaminação maior do ambiente ou das pessoas que estejam cuidando desse paciente e a gente não pode esquecer que doentes em ECMO eles têm alterações muito grandes do volume de distribuição então nós temos que pensar no PKPD das substâncias especialmente dos antibióticos de imunossupressores e que haja sempre uma correção para mais diferente dos doentes com disfunção renal que a correção é para menos que a correção seja para mais em relação especialmente aos antibióticos uma vez o doente estando em ECMO eu tenho que pensar no momento do desmame ou da retirada e para retirar o meu doente os nossos pacientes de ECMO tem protocolos alguns protocolos esse é apenas um exemplo do desmame tem que ser um desmame lento para que eu desmame eu tenho que pelo menos ter alguns sinais ou mostrando que está havendo recuperação pulmonar e esse desmame tem que ser lento primeiro eu reduzo o fluxo da ECMO depois eu reduzo o SWEEP depois eu desconecto o SWEEP durante esse desmame que na população de pacientes com vítima pode durar até 24 horas o doente tem que estar estável o paciente tem que ter uma relação PO2 e FO2 pelo menos acima de 150 com CO2 menor que 50 a temperatura ele não pode não pode desmamar um doente que está com febre 38 graus de temperatura então é importante que esse desmame seja feito também de uma forma graduada tem algumas metas da ECMO dos pacientes em ECMO que a gente tem que perseguir então o primeiro é manter uma oxigenação adequada que permita a recuperação a curto prazo hoje em dia eu digo a médio prazo porque os doentes em ECMO eles ficam um pouco mais tempo em ECMO a ECMO no doente sem COVID dura 5, 7 dias a venu venosa nos doentes com COVID é pelo menos 15 mas nós tivemos pacientes que ficaram 37 dias 40 dias em ECMO e que tiveram recuperação e eu também preciso manter parâmetros ventilatórios mínimos que permitam o repouso pulmonar minimizando os danos pulmonares induzidos pelo ventilador tenho que diminuir o volutrauma o atelectrauma e o biotrauma que é a lesão causada por altas concentrações de oxigênio aqui só pra mostrar pros senhores um paciente lá na China em Xangai em ECMO com a bioimpedância que é uma estratégia que a gente tem utilizado também aqui pra tentar avaliar como é que tá essa distribuição ao longo do pulmão zonas de maior ou menor atelectasia até pra que a gente recrute esse doente coloca esse paciente em PRONA em ECMO então pra gente não tem essa barreira se nós vamos objetivar uma melhora pulmonar uma abertura dos alvéolos e se pra isso precisar colocar o doente em ECMO em PRONA a gente vai colocar certo? então mais uma vez mostrando pros senhores para o doente numa ECMO venuvenosa então a gente de preferência dê no sangue através da veia de uma cânula instalada na veia femoral esse sangue é aspirado que é uma biopump levado até um oxigenador onde nós vamos administrar oxigênio eu tenho um blender que eu sei exatamente quanto quanto é a minha FO2 se é 100% se é 90 se é 80 e onde eu vou remover CO2 através de um sweep eu tenho um sweep aqui graduado que eu posso chegar até 8 10 litros de oxigênio para remover CO2 e esse sangue é devolvido preferencialmente na veia jugular direita é o melhor cenário o melhor dispositivo um sangue já oxigenado e já removido o CO2 é muito importante que as ECMO sejam feitas sejam realizadas em centros ou por times e não por uma pessoa sozinha que eles são estejam organizados para fazer isso então se a gente quer ser um centro de ECMO a gente pode só fazer ECMO ou a gente pode ser um centro de ECMO de preferência que a gente tem ao longo do Brasil algum centro de ECMO não precisa todo mundo ser centro de ECMO mas as pessoas precisam conhecer a terapia até para poder indicar até muitas vezes para que a ECMO seja passada no serviço dele e seja levada para outros centros que na minha opinião não precisa vir todo mundo para São Paulo podem ter centros regionais ter centros regionais como a gente tem hoje em dia em Recife em Fortaleza em Belo Horizonte no sul nós temos felizmente vários centros de ECMO ao longo do Brasil em São Paulo a gente também vários centros em vários hospitais então é importante sempre a gente pensar que a gente tem que trabalhar como um time todo mundo tem que se manifestar nós temos que treinar nós temos que apoiar esse time nós temos que ter equipamentos agora com a pandemia os equipamentos sumiram às vezes o doente tem indicação tem o know-how para passar mas não tem equipamento então mas isso não é só no Brasil isso o mundo está assim então nós temos que ter equipamento esses equipamentos precisam sim de manutenção precisam ser manejados por quem sabe manejar nós temos que tentar agrupar os doentes em ECMO em locais próximos isso facilita o cuidado e nós temos que ter um sistema de comunicação adequado para chamar o time para manutenção do time e isso tem que ser replicado em São Paulo eu faço parte de dois times é um time aqui no Instituto do Coração e um time no Hospital Sírio-Libanês o time o nosso time o nosso centro do Instituto do Coração é mais antigo já tem um know-how aqui a gente já faz ECMO aqui há mais de 20 anos e o centro do Sírio-Libanês onde eu sou a diretora é um centro mais novo mas é um centro que tem sido muito fez muitas ECMO nós estamos fazendo agora com a pandemia isso é para mostrar para os senhores ao longo do mundo isso é o banco de dados da ELSO são centros que fazem parte mas que colocam os seus números no banco ELSA tem centros que fazem parte e que não colocam e que tem centros que não são da ELSO que fazem ECMO no Brasil mas que também não colocam os seus dados à disposição então esse é um dado de hoje 6.400 quase 6.500 ECMO COVID ao longo do mundo a taxa de mortalidade desse ao longo do mundo é em torno de 49% em pacientes com COVID aqui é por continente mostrando aqui que a América Latina fez em torno de 328 ECMOs isso aqui tem muito mais no Brasil isso é toda a América Latina só o nosso centro do Sírio já fez mais de 65 ECMOs o INCOR a gente já fez também muitas ECMOs mas ainda tem muita ECMO que não está no banco da ELSO aqui é só para mostrar para os senhores um trabalho mostrando em COVID a utilização de ECMO comparado em 492 pacientes onde 83 pacientes foram para ECMO foram colocados em ECMO mostrando que esses pacientes predominavam aqui o sexo masculino eram pacientes que tinham muitas comorbidades que já foram para ECMO com FA2 de 100% com drive préstora acima de 18% ou seja pacientes muito graves onde na maioria deles a ECMO feiro jogular foi a mais utilizada é a que nós mais utilizamos o importante é que a gente passe cânulas grossas pelo menos acima de 23% essa casuística mostrou isso também e que após a colocação de ECMO que os pacientes sejam ventilados numa estratégia ultraprotetora protetora esse trabalho mostrando aqui que parte dos pacientes foram desmamados de ECMO infelizmente uma grande parte faleceram mas que tem ainda muitos pacientes dessa estatística em ECMO aqui mostrando para vocês o que acontece com os pulmões dos pacientes antes da ECMO e depois da ECMO aqui são três pacientes onde no primeiro raio-x nós vimos pacientes com áreas de infiltrado muito intenso antes da ECMO aqui no B pacientes já em ECMO e aqui acho que não vai dar para ver deixa eu ver resultados de pacientes aqui melhor de pacientes já após a retirada da ECMO mostrando que quando bem indicada e quando a gente consegue repousar os pulmões adequadamente os resultados eles são bem muito satisfatórios agora eu vou mostrar para os senhores a nossa experiência lá do centro 712 parte da nossa experiência do hospital civil-ibanês lá nós temos um time de ECMO assim como nós temos no INCOR onde os objetivos são manter formado um grupo altamente especializado de médicos e enfermeiros lá no CIR a gente toca com médicos e enfermeiros a gente não toca com perfusionistas no INCOR a gente toca com enfermeiros e perfusionistas para dispor o uso da ECMO para todos os pacientes além dos benefícios clínicos do programa do nosso time pode corroborar para distinguir nossa instituição no suporte avançado de pacientes críticos como é que a gente aciona o nosso time no CIR? o acionamento é feito pelo celular corporativo que fica com o enfermeiro do time todos os dias 24 horas por dia os nossos equipamentos são todos da Maquês sem nenhum conflito de interesse o Prime é realizado no momento da solicitação do enfermeiro que a gente o enfermeiro é acionado ele aciona o médico a gente vai lá bate o martelo que esse doente tem indicação o enfermeiro é que prepara o nosso praia e nós treinamos ele faz isso em 15, 20 minutos a canulação dos nossos casos são 64 casos eu vou mostrar para vocês os 32 primeiros então um caso só a gente fez fêmur femoral porque a gente já tinha os acessos jugular já estavam ocupados a gente não pode utilizar na maioria das vezes a gente fez fêmur jugular e nós preferimos utilizar as cânulas de drenagem 25 a 23 e as de devolução arterial 21 a 23 esse eu vou mostrar aqui os nossos centros olha aqui no cílio libanês a gente vai mostrar aqui a nossa casuística desde 2016 de 2016 a 2018 a gente fazia ECMO de forma aleatória nós não fazíamos parte não tínhamos um centro um centro ELSO e a gente vinha mantendo assim em torno de 6 9 ECMOs por ano a nossa taxa de decandulação e a nossa taxa de auto hospitalar era aqui bem variada de um ano para outro a partir de 2018 nós nos preparamos para ser um centro formamos um time é como a gente funciona até hoje não tinha pandemia ainda em 2018 nós fizemos 9 ECMOs e nós conseguimos 6 pacientes foram de auto hospitalar e aí veio fim de 2019 a pandemia e aí nós começamos já tínhamos esse time e aí a gente começou a fazer mais ECMO então a gente fez 8 em 2019 2020 chegamos a 37 e agora 2021 nós já estamos em 64 aqui 18 pacientes foram em ECMO e aqui 26 foram decandulados a nossa distribuição dessas 32 ECMOs por mês foi nós temos pelo menos todo mês 3 a 4 ECMOs teve um mês que a gente teve 6 a gente não passa de 6 que é o que a gente tem de gente para tocar é onde o nosso time comporta não adianta a gente dar o passo maior que a perna e aí em novembro a gente teve uma ECMO dezembro 4 e agora nesses meses de 2021 a gente mantém uma média de 3, 4 ECMOs rodando o tempo inteiro aqui é um caso da gente passando a ECMO desses 64 casos uns 60 eu que canulei junto com o meu time a gente dá preferência para canular a femoral como drenagem e a jugular como devolução nós utilizamos esse equipamento maquê nos nossos casos e aqui a nossa casuística parcial nós temos uma média de 63 anos a predominância do sexo masculino pacientes com uma média de 93 kg de peso 30 casos a gente fez veno venosa um caso o paciente tinha também disfunção ventricular grave foi VA e um caso eu precisei transicionar de VV para VA porque o paciente teve uma parada cardíaca e aí a gente acabou transicionando para VA o nosso tempo de ECMO a média desse primeiro caso foi de 12 dias só que nesse ano a gente ainda não está com esses dados totalmente prontos mas tem aumentado essa média para 15 16 dias nós tivemos 46% da nossa casuística necessitaram utilizar a terapia de substituição renal e os nossos pacientes tinham uma média de 12 dias de ventilação mecânica antes da ECMO isso aqui é parte do nosso time a nossa casuística de 32 casos então no total nós tivemos desses 32 casos 75% de decanulação dos pacientes dos pacientes decanulados a gente 67% de alta hospitalar quando a gente estratifica por idade a maioria dos nossos pacientes 38% foi pacientes que tinham acima de 70 anos mas a gente teve também pacientes de 38 anos 40 anos então a nossa distribuição foi um pouco aí heterogênea quando a gente vai mostrar os desfechos o que a gente vê? pacientes acima de 70 anos tiveram a mortalidade muito grande isso mudou um pouco a nossa conduta na indicação de ECMO de idade quando a gente vê pacientes de 60 a 69 anos 67% de alto hospitalar e quando a gente baixa para ver o desfecho em pacientes abaixo de 59 anos olha que maravilha 82% de alta hospitalar é mostrando que pacientes acima de 70 anos a mortalidade é muito alta no nosso grupo foi muito alta então a partir de agora a gente mudou um pouco a idade da indicação então agora a gente paciente acima de 70 anos a gente só indica se esse doido tiver um estado de performance muito bom antes ou seja a gente discute muito com o nosso time com o RAR time a indicação aqui alguns casos que eu quero mostrar para os senhores aqui eu queria mostrar que algumas vezes a gente é chamado para instalar a ECMO fora do hospital tanto do Cílio como do INCOR às vezes em São Paulo e às vezes fora no estado de São Paulo e às vezes fora do estado de São Paulo nós já fomos colocar em Goiás várias vezes no Paraná em Umuarama em Maringá em Belém em Marabá em Boa Vista em Rondonópolis em Cuiabá então nós já fomos instalamos e trouxemos os doentes ou para o INCOR ou para o Cílio Libanês então aqui é como a gente sai para levar a gente leva todo o material nós colocamos os nossos materiais a gente está vai melhorar isso a gente vai ter mochilas agora a gente coloca nos tapaués desse mas funciona muito bem acreditem está tudo aqui para colocar esse é nosso time esse é nosso primeiro paciente os pacientes se liberaram todos para a gente mostrar o rosto então eles assinaram o papel e quiseram que a gente mostre esse foi o médico nosso primeiro caso trabalhava numa UPA pegou o COVID entubando pacientes com o COVID ficou 16 dias em ECMO já tinha 3 semanas de ventilação mecânica e se recuperou muito bem já está trabalhando de novo voltou para a UPA depois dele vários pacientes aqui é a dona Esmeralda 27 dias em ECMO ela já está totalmente reabilitada veio me ver semana passada está ótima é já aí totalmente andando sozinha e muito bem foi um pulmão grave 100% de pulmão acometido esse é o médico nadador filha médica esposa médica ficou em ECMO 16 dias e já está também totalmente reabilitado e aqui esse é o cirurgião buco maxil já está trabalhando no COVID esse é o médico 27 dias teve uma aspergilloma difícil recuperar mas já está consultando tem 77 anos e está muito bem e os doentes aqui ó pós ECMO isso aqui me mostrando que comer McDonald's faz muito bem e o doente pós ECMO pode comer muito bem o McDonald's então aqui várias histórias vários pacientes que foram resgatados com ECMO e fazem com que a gente tenha certeza que essa estratégia salva vidas uma outra um outro ponto que eu queria dizer para vocês é que muitas vezes o doente em ECMO a gente coloca em ECMO coloca estratégia protetora e esse doente ele a gente não consegue melhorar esse pulmão que a gente tem feito ou desce esse doente para fazer tomografia lá embaixo a gente consegue levar para ver se tem alguma coisa a mais alguma área que a gente não está beneficiando mas a gente tem utilizado a tomografia de bioimpedância para que a gente tanto para titulação de PIP como para uma observação melhor da distribuição do fluxo e colocar esse doente em PRONA esse doente aqui está em ECMO em PRONA é perfeitamente viável é claro que tem que ter expertise para isso também e com isso para a gente conseguir uma recuperação pulmonar mais adequada algumas vezes a gente tem que buscar esses pacientes aqui a gente está indo buscar um doente e vai colocar ECMO tem todo um trampo da ambulância do material que a gente vai levar demora muito tempo a gente tem que chegar lá primeiro a gente tem que ser chamado isso é tudo oficializado para encher o PRIME depois a gente coloca instala ECMO e não basta instalar ECMO a gente tem que colocar esse paciente numa maca minúscula colocar num avião mais minúsculo ainda e trazer para o hospital para onde tem certo despertício aqui quando a gente chega para passar ECMO e várias das pessoas que estão aí já foram seus alunos te recebem muito bem e fazem questão de tirar uma foto com você porque já viram essa estratégia desde o seu nascimento desde o seu treinamento e que agora vão no futuro virar um centro de ECMO aqui precisa muita gente também do nosso time esse é o nosso time para segurar transportar não só o doente como a ECMO a gente aqui dentro de um avião minúsculo mas onde a ECMO tem um local de destaque onde a gente tem que prender muito bem e onde dependendo do tipo e do tamanho da turbulência muitas vezes a gente precisa fazer volume dar drogas ajustar o fluxo ao longo do voo então a gente tem que estar bem confortável para que a gente faça isso de uma forma bem adequada e a gente mantém esse doente ventilando com estratégia protetora desde que a gente instala durante o transporte e até a chegada aqui para mostrar para os senhores aqui é o avião um local bem pequeno onde o doente está aqui a ECMO está aqui e tem pacientes olhando o doente olhando a ECMO e olhando o complexo doente ECMO muito importante e aí depois a gente tem que tirar esse doente para uma porta minúscula em ECMO de olho no fluxo esse fluxo não pode cair esse é um doente que pode estabilizar mas o resultado final vale muito a pena como a dona Esmeralda que agora está totalmente recuperada e é uma defensora da ECMO e ela propaga essa estratégia aí para todo mundo então vários pacientes várias Esmeraldas por aí outro paciente também que já foi devolvido para sua família então mostrando que é muito é uma estratégia que a gente vê com muitos bons olhos e que o mundo passou a ver de outra forma durante essa pandemia e o Brasil e nós então e o futuro eu acho que nós temos que consolidar essa forma de transportar pacientes em ECMO nós temos que ter uma interface muito grande no nosso país nossos serviços da avaliação de pacientes candidato a ECMO a gente não pode ser chamado ou os times não podem ser chamados depois que esse doente já não tem mais o que fazer como futilidade a gente tem que incentivar para que tenha outros centros no país mas a gente não pode incentivar que essa estratégia tem que ser ampla para todo mundo mas tem que ter alguns pontos o transporte aéreo terrestre o marítimo tem que estar muito bem estruturado para que a gente no futuro a gente possa ter em vários locais um ambiente tão especial como esse onde eu posso pegar um doente colocar entubar pronar colocar em ECMO pronar esse doente em ECMO onde eu tenho ao mesmo tempo um aparelho de ECMO mas eu tenho um bom ventilador mecânico eu tenho óxido nítrico eu tenho uma bioimpedância eu tenho monitorização do débito cardíaco que é muito importante monitorizar que seja minimamente invasivo no doente em ECMO e que eu tenho além de tudo pessoas um time bem formado para cuidar desses pacientes e uma última lembrete a gente tem utilizado nos doentes que vão para a diálise filtros que possam tirar também mediadores interleucinas então a gente tem usado tanto oxires como tem usado o citossorbe em pacientes em ECMO especialmente naqueles pacientes onde tem níveis de interleucina maior onde tem maior inflamação ou seja a ELSO recomenda que a ECMO seja uma estratégia apropriada e eficaz em forma grávida sem desconforto ou para comprometimento cardiorrespiratório refratário em pacientes outros mas também com COVID-19 cuidadosamente selecionados o caminho para o sucesso do tratamento não está somente no paciente mas também na equipe bem treinada e uma boa avaliação do paciente pois trata-se apesar de ter protocolos de indicação e contraindicação trata-se de uma decisão caso a caso muito obrigada meus parabéns excelente apresentação típica de quem não somente estuda o assunto mas pratica respira o assunto no dia a dia sem dúvida a maior experiência de ECMO do país e talvez da América Latina e a gente tem que louvar muito esse esforço a gente foi testemunha de todo todo o esforço ao longo dos últimos 20 anos na construção desse conhecimento então olha meus parabéns muito obrigado e tem algumas perguntas aqui muito obrigada pelas considerações vamos às perguntas bom primeiro lugar tem uma pergunta do Maurício Bussoleto ele é de Santa Catarina ele está perguntando quais os centros de treinamento em ECMO no Brasil certificados pela ELSA você já citou o INCOR o Ciro Libanês tem algum outro centro lá próximo dele lá em Santa Catarina tem um tem um em Porto Alegre tem um centro que é a Patrícia que é uma das e o Maurício que está lá temos centro em Campinas tem Recife tem em Fortaleza são acho que 25 centros mas tem eles estão mais concentrados aqui em São Paulo mas nós temos ao longo do do Brasil nós temos em São Luís do Maranhão que é um centro mais novo mas agora já tem e tem muita gente se mobilizando para abrir centros ELSO e a gente para isso precisa fazer os cursos e precisa ir de uma certificação de uma avaliação do grupo internacional mas nós temos no sul Rio Grande Porto Alegre com certeza tem e eu acho não tenho certeza mas eu acho que Curitiba também tem um centro Filó me parecia em relação a indicação que no teu algoritmo de indicação do fluxo que a gente ainda indica a ECMO é o último step depois de algumas estratégias né isso e a gente tem aí um resultado que é importante quer dizer ele é importante se você tem um número de pacientes que já está muito grave então se você considerar nesse universo o resultado é significativo a gente e eu me lembro que quando a gente conversa sobre a ECMO já conversava tinha sempre aquela discussão será que a gente não deveria antecipar um pouco essa indicação da ECMO o que que você tudo bem agora a gente está num momento covid tudo é tão complicado mas diante dessa experiência toda que a pandemia tem proporcionado para os especialistas o que que você qual é a tua sensação nesse aspecto Rosa muito obrigada prazer te rever já somos amigas de muito tempo eu acho o seguinte realmente acho que no início a gente indicava mais tarde ainda o que eu acho é que se você tem a estratégia é importante além da relação PO2-FO2 e além do CO2 uma coisa que mudou um pouco nas indicações é a mecânica ventilatória então se pra eu ter uma saturação adequada ou pra eu ter um CO2 adequado eu precisar estourar a drive com volume deixar uma complacência que vai ali é um 20 um 15 e que ela vai baixando não adianta esperar eu acho que usar mecânica é muito importante ou seja eu vou conseguir proteger o meu pulmão baixando o volume corrente e esse paciente vai pagar o preço de uma hipercapnia permissiva que eu consiga levar ok mas eu não estou conseguindo os dias estão passando eu estou tentando ficar meio no sarrafo eu só vou prejudicar esse pulmão infelizmente isso eu também fui aprendendo com a evolução dos casos então a nossa tendência hoje Rosa é indicar mais cedo antes que eu já pegue um pulmão com fibrose com muita lesão induzida pela ventilação mecânica onde eu acho que muitas vezes eu consigo recuperar mas é mais futilidade eu acho que a indicação tem que ser mais precoce perfeito a questão da mecânica é como se ela tivesse ela é um sinal é um alerta precoce muito importante isso muito obrigada o Júlio Neves que é intensivista lá na Bahia ele pergunta se você tem utilizado o ultrassom a beira leito para acompanhar esses pacientes também para além da impedância que você mostrou sim nós utilizamos a gente faz os ultrassons especialmente naqueles casos de dúvida então às vezes a gente fica em dúvida se tem mais atelectasia se tem pneumotórax então para não ter que levar esse doente tirar do local a gente usa e usa bastante acho que o ultrassom hoje em dia é uma ferramenta de bolso do intensivista então a gente usa muito usa assim bastante ultrassom e uma outra ferramenta que a gente tem utilizado nesses pacientes é que sempre fica a preocupação com sangramento tanto abdominal como sistema nervoso central então a gente tem usado muito e é um doente que fica sedado e que fica anticongulado então a pupila a gente tem tido não sei se vocês têm tido muito falso positivo falso negativo com a pupila a pupila abriu antes a gente saia correndo a sangra na cabeça mas com a utilização de bloqueador especialmente o rocorônio a gente tem tido muita midreze que no fim das contas não é sangramento é do bloqueador então duas coisas a gente tem feito e eu quero dar essa dica a primeira abrir o pupila no paciente na UTI está bloqueado a primeira coisa que a gente tem feito assim mas muito legal é utilizar a pinga a pilocarpina se a pupila fecha puxa vai ficar mais tranquilo que não deve ser nenhuma catástrofe de sistema nervoso central e uma outra é fazer dopla transcraniano a gente tem feito dopla transcraniano tanto com ultrassom cerebral tanto com o dopla quanto com a bainha do nervo óptico então a gente tem feito muito nesses pacientes e a gente tem tido uma correlação muito boa com a clínica com a tomografia ou seja a gente primeiro faz ultrassom primeiro faz dopla transcraniano faz bioimpedância pra depois descer pra tomografia se precisar a gente desce mas a gente sabe que descer com esse doente primeiro que você vai levar esse doente no hospital passar por áreas que não são extremamente restritas pro covid e você pode estar disseminando e a segunda é que levar o doente é um transporte de altíssimo risco a Marilene ela é neonatologista além dos elogios estão intermináveis depois você lê aqui com calma tá filó tem muito tem uma a pergunta é sobre a sua experiência na área de neonatologia né e que e se vocês instalam a sua equipe instala a ECMO fora do hospital fora do Sírio fora do Incor para acompanhamento apenas apenas para trazer o paciente ou se vocês instalam treinando a equipe local para acompanhamento apenas no local essa é uma excelente pergunta entendi em relação a ECMO pediatra eu durante 20 anos trabalhei muito com pediatria e a minha grande experiência de ECMO vem muito também da pediatria a diferença na pediatria é que quando é pós-cardiotomia a ECMO é feita central quando é não pós-cardiotomia ou quando a indicação é de um doente que não está ou com tórax aberto ou a ECMO nos pequenos sempre vem no arterial nos neonatos e é utilizado a carótida como arterial a crânula arterial e a veia jugular então é feito por dissecção geralmente o cirurgião cardíaco-pediátrico faz e eu sempre a gente fica sempre preocupado com a carótida porque é carótida mas os resultados são bons o mundo faz e o nosso time faz também eu tive uma experiência em Maringá tem uns 2, 3 anos canular uma criança filho de 5 médicos na família pai médico mãe médico onde era uma criança que estava com muita estabilidade e hemodinâmica e a gente foi canulou colocou no avião e trouxe para o INCOR transportando essa criança em ECMO então assim na pediatria é onde veio assim o grande desenvolvimento da ECMO a ECMO é mais utilizada a veno arterial a veno venosa a gente tem uma limitação no Brasil inclusive de cânulas certo isso aí é um ponto que tem para se desenvolver e em relação a passar ECMO a gente passa ECMO a gente traz e essa pergunta você passa e ensina o time para manejar o que a gente sempre recomenda é difícil a gente começar um time durante uma pandemia é um pouco complicado mas o que a gente tem feito é feito cursos online uma parte uma parte presencial é e o nosso objetivo é ao longo desse ano é que a gente tente treinar a maior parte possível de pessoas tem muitos centros muitas pessoas entrando em contato e a gente está fazendo alguns projetos de tentar treinar alguns times tem um pessoal do Acre tem um pessoal de de Mato Grosso tem um pessoal de São Luís então a gente vai tentar o nosso time inteiro são pessoas do meu centro de outro centro fazer esse treinamento isso é muito importante e eu acho que o centro para serem formados precisa alguém tomar essa iniciativa eu acho que a formação não é muito rápida não é uma coisa que você pode ir e dizer agora você toque o que eu fiz esse ano eu fiz uma coisa aqui que deu certo então tinha um serviço aqui em São Paulo que tinha um doente que precisava ir para um grande hospital não tinha vaga estava na fila no 15º e esse doente tinha uma hipoxemia grave eu fui lá com o meu time canulei e deixei o meu time lá então deixei 24 horas tinha alguém do time e tinha alguém deles e a gente fez um e eu ia passar duas, três visitas por dia ou algum médico do meu time isso dá para fazer eu tenho receio de ir em outro estado canular uma ECMO e deixar para alguém tomar conta sem quem tenha alguém que tenha alguma experiência porque as intercorrências e as emergências em ECMO quando ocorre pode contribuir para o óbito do paciente então eu acho que a gente tem que ver isso com muito cuidado e eu acho que é melhor a gente treinar primeiro para depois dizer eu vou instalar e vocês cuidem a não ser que tenham cirurgiões cardíacas perfusionistas que tenham um know-how em cirurgia cardíaca e que às vezes numa urgência ou emergência a gente pode fazer aí uma transição mas é uma coisa assim sem uma evidência forte e que eu acho que a gente tem que ter cuidado para dizer que faz isso excelente excelente Filó essa consideração é fundamental e entra na minha última pergunta que é justamente sobre isso essa capilarização tão desejada dessa tecnologia e de tantas outras que são de alto custo ela depende realmente de um treinamento prévio quem está preparado quem já tem uma rede preparada para seja para a instalação seja para o reconhecimento precoce dos candidatos para uma remoção em tempo hábil para centros especializados que tenham realmente essa expertise e é fundamental para que de forma sistêmica a coisa aconteça então a pergunta é justamente na questão do custeio Filó isso é a pergunta que não quer calar então sabendo que como em tudo que a alta complexidade geralmente impõe um custo muito maior a prevenção sempre vai prevalecer em termos de eficiência mas é claro que nós precisamos ter essas saídas então uma vez que nós tenhamos pensando nisso em uma solução um pouco mais ampla para pacientes muito graves na covid ou fora da covid nós temos o ECMO para várias indicações e a gente agora felizmente está tendo esse espaço para discutir mais amplamente a situação a gente já vem lutando com choque cardiogênico há muito tempo então aí no VI no choque cardiogênico a gente também tem o mesmo problema o ideal é tratar muito bem os pacientes com doença coronária ou que não tem ainda doença coronária mas os que entram que tem infarto e que tem uma complicação que exige uma acessibilatória mecânica a gente precisa entender o custo então nesse caso da covid a ECMO veno-venosa como é que está mais ou menos o custeio disso e como é que vocês têm lidado com essa limitação tanto no público quanto no privado Filó bom é claro que a ECMO a grande discussão é custo ela custa a gente está lutando na Conitec para ter a ECMO para o SUS na primeira instância não passou semana passada teve uma audição aí pública a gente nós todos inclusive eu as minhas considerações era aberto e a gente está esperando aí um resultado a nossa expectativa de todos nós que fazemos ECMO é que isso passasse não para ser usado amplamente mas para indicações precisas nós estamos aí tem uns 5 anos que a gente está lutando nós já conseguimos mudar que a ECMO não é experimental que inicialmente a gente estava até no CFM dizendo que a ECMO era experimental isso foi terrível a gente já conseguiu passar desse estágio agora a nossa luta é para que o SUS coloque na sua plataforma a Conitec a ECMO bem indicada isso aí está ainda na prateleira enquanto isso o serviço público por exemplo o INCOR vocês sabem que a gente faz ECMO e SUS mas isso é custeado pela fundação alguém tem que custear isso então aqui o que a gente faz para ter ECMO pelo menos com a parte dos nossos pacientes nós temos grupos a gente tem uma cota e a gente tem que explicar as nossas indicações para esse grupo que tem um representante e a gente vai no dia a dia cada um tem a sua cota acabou a sua cota eu até posso pegar a cota do vizinho mas a gente está nessa tentando se organizar pelo menos para que a ECMO em pacientes SUS a gente consiga colocar em pacientes assim bem indicados como ponte para transplante algumas VV agora no COVID ponte para recuperação a gente está indo aqui no INCOR encontramos essa forma que não é a melhor mas adequada mas é que a gente tem em relação ao privado ainda infelizmente a gente não está no rol de todos os convênios o que a gente tem feito é colocar dos doentes convênio alguns aceitam alguns tem que ir para a parte jurídica mas isso como doente COVID ele é muito grave então a gente não espera isso ser liberado para passar a gente tem passado é claro que tem algumas glosas tem muita briga mas isso não está redondo também que os custos eles dependem muito também da forma de atrativo de cada serviço privado então a gente a nossa luta é para que isso seja factível tanto para o privado como para os conveniados como para o SUS mas é uma luta que a gente está apenas começando quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade sua boa vontade para mostrar essa experiência fantástica que você tem essa experiência com algo que não é intuitivo não é algo para ser difundido nós vamos sair dessa aula para tentar fazer isso em qualquer lugar é importante que a gente entenda que é fundamental esse contato e entendemos o tamanho da nossa ignorância enquanto serviços para que a gente consiga dialogar melhor com esses centros que tem isso já muito mais sedimentado e é muito importante para nós esse tipo de contato eu quero agradecer mais uma vez em nome do Instituto Socrates Guanais e para encerrar essa sessão queria deixar com você as últimas considerações que você quer fazer eventualmente Filó sim eu queria agradecer muito acho que é importante a gente falar colocar para tanta gente eu queria dizer que a gente tem experiências positivas mas vocês viram tem experiências negativas e eu acho que é importante a gente dizer também eu queria dizer que é motivador fazer essa estratégia mas eu queria também deixar claro que a ECMO ela não pode ser usada para todo mundo ela não é um milagre que vai salvar a vida de todos ela é uma estratégia que a gente eu acho que tem que ter por perto ou como centro ou como indicador para outros centros então e eu queria parabenizar vocês por ter dado esse espaço para a gente esclarecer também porque ultimamente a mídia ela vem colocando a ECMO de uma forma que às vezes não é a forma como a gente gostaria que ela fosse colocada então eu acho que é bom desmistificar para a população médica para a população que trabalha na área de saúde porque assim a gente também todo mundo vai conseguir desmistificar para as outras pessoas então eu acho que valeu muito a pena e eu queria muito agradecer a oportunidade Germando muito obrigada obrigado Germando eu queria fazer só o último comentário viu Germando eu queria agradecer a Filomeno em nome do Instituto mas pela brilhante apresentação de um assunto complexo importante de saúde pública que nós estamos vendo na pandemia e como a brilhante posição tornou o assunto complexo um assunto muito didático e palatável e simples e entendido eu não poderia deixar perguntar na condição de intensivista e presidente do Instituto e gostaria não estender aqui mas depois de conversar Germando porque o Instituto ele faz a gestão de seis unidades hospitalares aqui seis unidades em São Paulo mais outras no Rio e Goiás e quatro unidades daqui três são de alta complexidade seria interessante no hospital do estado que poderia ser um hospital Germando a gente conversar evidentemente não é juntamente com a professora Filomena porque seria num momento desse pandemia onde existem poucos centros de pelo menos se estudar juntamente com esses centros avançados a se considerar uma possibilidade de se poder ter mais um centro treinamento porque a proposição do hospital do estado é de um hospital eu estou com felicidade uma vez obrigado no Instituto parabéns um abraço até logo tchau gente obrigado obrigado a todos pela audiência tchau